Neste feriado, todos os caminhos levam ao interior da ilha. O dia é passado em família, numa tradição que se mantém incabrável. É a quarta-feira de cinza e a nossa equipe veio ao interior da ilha saber como é que andam os preparativos para o tradicional almoço. Já contando-lhe o que é que tem para o almoço de hoje. E peixe, mandioca, batata, mel, cuscuz, serrego, arroz. Na nossa primeira paragem, na localidade de São Francisco, a panela de 3P, como é conhecida, começa a levantar fervura com a couve para depois ser adicionada os restantes ingredientes. Como acompanhante, não pode faltar o xerém ou arroz para quem preferir. Depois de couve, que os equitabéns? Depois de couve, está lá com peixe, com repoujo, capurinda, batata, mandioca, batata noce, peixe está preparada para o poro, mandioca para abarcar-se com a batata. Também o cuscuz com mel é a parte fundamental no dia, sempre quentinho para as visitas. Na localidade de Ribeirão Chiqueiro, os preparativos também são os mesmos, com exceção do leite de coco, que ao invés de ser cozido juntamente com o peixe seco, é servido com a couve. Aquele xerém não tem para não ter ralho aquele coco, não tem para que aquele coco resbalume com água morna, e também está cozinha, está cozinha, está cozinha, está cozinha, até que fica tipo de um azeite, mas não tem para o poro, durante esse temperinho, acima que é o que você tem para um peixe, então fica lá da cozinha, está cozinha, até que fica só aquele azeite, não tem para o poro, só riva de couve. Já em São Martinho o Pequeno, o almoço está mais adiantado, praticamente pronto a servir. Esta dona da casa conta-nos que nem mesmo os preços elevados dos produtos foram um impedimento para manter a tradição. A gente tem que usar mais caro, e mandioca 240, e batata, doce 240, pimentão 400, que está mais barato e couve. Mesmo assim, a senhora quer deixar de fazer? Não, nunca deixa, ela nunca deixa a própria, cozinha de fazer durante. E assim, com a família reunida e mesa farta, é comemorado o feriado de cinzas, que este ano coincide com o dia de São Valentim.